O Museu de Rolândia está realizando uma mostra cultural africana e indígena. Os trabalhos foram confeccionados pelos alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. Essa exposição é a Semana Cultural das Escolas Municipais. A Secretaria da Cultura, que juntamente com as escolas orientando, entraram em acordo com um tema, que esse ano foi as bonecas africanas, a história das mulheres africanas e dos indígenas, onde está sendo retratado como eram os brinquedos das crianças, esculturas, máscaras, a cor da pele, roupa das africanas, como elas se vestiam bastante na época. E você sente que as crianças se interessaram bem pelo tema? Sim, interessaram muito. Para eles, indo aqui, você vê na cara deles o surpreso pelo tanto de novidade, o que eles não sabiam, histórias, bonecas, máscaras, modelos diferentes do que eles conhecem. Conhecendo um pouquinho mais de uma cultura? Isso, conhecem. E os alunos, além de participarem da construção da amostra, também foram visitar a exposição e apreciar o trabalho dos colegas. Legal! O que mais você gostou daqui? O que mais te chamou a atenção? As esculturas, os bonequinhos. Ah, é? Por quê? Você gosta também dessas coisas, fazer? É? Que bacana! E você, o que mais você gostou daqui? Dos bonecos também, muito legal. Você já conhecia essa cultura africana? Já ou não? É a primeira vez? Eu já conhecia. Já? Ah, então agora você só aprimorou um pouco os conhecimentos. Aham. Ariel, você já conhecia a cultura africana? Ah, eu fiz um trabalho de cultura africana na minha escola, com a minha professora de artes. E os meus amigos também. Então você chegou aqui já sabendo um pouco da história? É, um pouco. Já sabia que das roupas, essas coisas. Que eles usavam essas roupas coloridas e tal. E o que mais te chamou a atenção aqui nessa exposição? Ah, eu gostei dessas coisas antigas, dos bonecos e aquelas máscaras e esculturas. As carrancas também você gostou, que são as máscaras? Aham. Você acha bacana? Você acha que deveria ter mais exposições como essa? O que você acha? Aham, eu acho bem bacana isso. É? Aham, eu acho bem bacana isso.